Palavra nua e crua Parnaval, que já não houve o ano passado, não houve este ano e não sabemos se haverá o ano que vem, não é? Então, mas eu quero dizer que só vou falar sobre isso. Então, a palavra Juvis, nesses 60 anos da Jovem Guarda, suas figuras referenciais estão chegando aos 80 ou passando pelos 80, claro, eles começaram esse movimento quando tinham cerca de 20 anos e tudo passa, não é? Então, o jovem veio de Juvis, que é de uma raiz europeia, indo-europeia, remota, cujo étimo, I-E-U, eu, que deu a palavra young no inglês, quer dizer aquele que tem força, a força própria da pessoa que já cresceu, não é mais infante e também não envelheceu, não é senex, uma condição acima de 50 anos para ser, por exemplo, senador, para participar do Senado. Não, o jovem dele se espera que ele faça isso, que ele ajude, o étimo de ajudar, ajudar, ajudare, adjutorium no latim, ajudare, é também deste étimo de Juvis, é aquele que pode ajudar porque ele tem força, ele está no esplendor da força e ele pode ajudar, ele pode fazer as coisas. Quando chegar a senectude de senex, ele fará outras coisas, mas não essas. E guarda veio do germânico vardon, que deu o verbo guardare, deu vardare e depois deu guardare. E essa jovem guarda recebeu esse nome, essa designação, porque os publicitários tinham lido uma frase do Lênin que dizia, olha, não podemos mais confiar na velha guarda, agora nós temos que confiar na jovem guarda. Então eles tomaram uma expressão de sentido de luta, inclusive até militar, ideológico, e trouxeram para designar este novo movimento musical que derivava do rock, que tinha sido um grande sucesso nos anos 50, ainda era no Brasil, porque todas as modas chegam no Brasil tardiamente, e a lei da moda é, aquilo que está na moda, está também saindo de moda. Esta é a lei da moda. O fato é que a jovem guarda durou até quando o seu representante principal, a referência solar desses três, Erasmo, Wanderleia e Roberto Carlos, então a referência solar desses três, o Roberto Carlos, saiu daquela programação e foi fazer sua carreira solo, e não participou mais daqueles movimentos. Esta palavra guarda quer dizer proteger, cuidar, por isso se diz, a mãe pediu a guarda do filho, o pai pediu a guarda do filho, tenho guarda da esquina, guardar é cuidar, proteger. Muito obrigado e até de repente. E o que eu não disse aqui é só perguntar para o Marcelo que ele sabe, eu também pergunto muito, saibam vocês. Muito obrigado e até de repente.